E a assessora de políticas públicas para pessoas com deficiência do município, Patrícia Nunes Unida, foi homenageada nesta sexta-feira com a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. A cerimônia aconteceu no plenário da Câmara Municipal e foi organizada pelo vereador Márcio Ribeiro. Patrícia Nunes Unida tem um extenso trabalho dedicado às pessoas com deficiência e à promoção da inclusão social. Ela já desempenhou o papel de assessora técnica em várias secretarias, sempre se dedicou à garantia dos direitos básicos dos segmentos assistenciais dos governos estadual e municipal. Ela também ajudou a estruturar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Patrícia Nunes Unida fez assessoria para parlamentares e coordenou várias equipes. Além disso, promoveu parcerias, pesquisas e eventos da causa da pessoa com deficiência física. Minha avó era professora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, porém, eu nem imaginava. Eu ia com ela pequenininha no Instituto, enfim, mas não imaginava. Me ensinava alguns sinais em Libras, quando as coisas eram muito distantes ainda, né? Mas não podia imaginar. A vida me levou para trabalhar com esse segmento, essa causa, que não é só a inclusão, né? É que as pessoas vivem com respeito e plenamente na sociedade, o que elas merecem. Patrícia Nunes Unida recebeu a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. A iniciativa foi do vereador Márcio Ribeiro, que é vice-presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje, a gente poder entregar essa medalha para ela, essa honraria, né, que é a medalha de Chiquinha Gonzaga, eu não tenho dúvida que está sendo entregue nas mãos de uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida à causa das pessoas que mais precisam e as pessoas com deficiência são uma desse grupo de pessoas importantes que precisam muito da nossa atenção e ela dedicou mais de 20 anos da vida dela para essas pessoas. Obrigado.